Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo e vamos começar agora a sexta parte do Dragon's Blood Clutes Awards. A terceira é envolvendo o universo de Spyro. Nessa parte vamos ver os vencedores nas categorias Melhor Vilão e Melhor Mocinho. Vamos conferir quais são os indicados a melhor vilão dos jogos de Spyro. Nasty Nork Ripto Gulp Crush Sorceress Grendor Red Ineptum Bacterial Cortex Evil Cinder Sked Gulp Malefort O vencedor com quase 20% dos votos foi... RIPTO RIPTO Gulp Gulp O vencedor Música Gulp Você não foi contratado para os seus céus, você dinossaurianos? Continua pensando e eu vou enviar você para o lugar em que encontrei você. Desenvolvido em Moulton Crater, pedindo para o trabalho do Nasty North. Agora, voltando ao que eu estava dizendo. Bem, o que eu quero esta vez? Eu estou feliz de que você perguntou, Purple Pest, e eu estaria feliz de demonstrar. Desde que eu tinha o suficiente para fazer com dragões, eu pensei... Talvez... Dragonflies! Muahahaha! Agora vamos ver quais são os indicados da melhor mocinha dos jogos de Spyro. Excluindo, logicamente, o próprio Spyro. Sparks the Dragonfly. Hunter. Eloha. Professor. Bianca. Sheila. Bentley. Agent 9. Sgt. Bird. Blink. Crash Bandgood. O vencedor com quase 23% dos votos foi... 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 Sparks the Dragonfly. O fiel companheiro de Spyro, Sparks, ganhou várias versões ao longo da história do Dragãozinho Roxo. E foi na trilogia The Legend of Spyro que ele se consagrou como o grande fanfarrão do universo de Spyro. Com o humor sarcástico, ele conseguiu roubar a cena em vários momentos dessa trilogia. Já pudemos controlá-lo em 3 jogos e todos com diversão garantida. Parabéns ao Sparks. A voz continua mudando, mas eu estou bem. Quem é ele? Eu não sei. O que ele disse foi... Pfff... Você está fazendo muito somente. Hmm... Vamos ver aqui a primeira fase do DB Awards, que apresentou apenas os vencedores em categorias que não estavam presentes na edição de 2010. A partir do próximo vídeo, vamos ver as categorias especiais que foram algumas das que apareceram nessa edição de 2010. Vamos apenas ver os vencedores, sem a apresentação dos indicados. Então vamos ver no próximo vídeo os vencedores nas categorias. Melhor jogo de portátil, melhor jogo de console, melhor história e melhor jogo spin-off. Todas elas nos dois universos, de Crash e de Spyro. Então espero você no próximo vídeo. Obrigado a todos que viram o vídeo até o final. Tchau, fui!